E eu vou te dizer uma coisa, se você é do tipo que diz Eu sou perfeito do jeito que sou e não preciso mudar nada Sabe de uma coisa? Você é um edifício pela metade Toda semana, além dos vídeos motivacionais Eu sempre trago uma dublagem exclusiva pra você aqui no canal E o vídeo de hoje fala sobre a necessidade que temos em mudanças Para alcançar a perfeição E espero que goste Na dublagem de hoje, eu trago pra você Terry Cruz E aí, tudo bem? Aqui é o seu amigo Terry Cruz Eu quero falar com vocês sobre algo que eu tenho pensado muito esses dias Então, sejam bem-vindos a bordo com... Terry Cruz Sou eu, Terry Cruz E eu não sou melhor que ninguém Eu já cometi muitos erros em toda a minha vida E eu não estou gravando esse vídeo pra dizer pra você que eu sou perfeito Mas vamos falar sobre isso Você já deve ter ouvido aquela frase que diz Você é perfeito exatamente como você é Mas não! Você não é perfeito! Ninguém é completamente perfeito! Eu, você e o mundo, todos, estamos a caminho da perfeição E pode ser que você esteja gostando do assunto Ou não, pode ser que você é do tipo... Ah cara, eu sou perfeito! Qual é? É, agora você me disse que eu tenho que mudar? Será que eu tenho menos que mudar? Sim! Sim! Todos precisamos! E temos que aprender que ninguém, ninguém é completamente perfeito! Nós temos o péssimo hábito de reclamar de tudo que está errado E apontar os dedos Não nos movemos para mudar nada Mas saiba de uma coisa O mundo está sempre mudando Para melhor ou para pior? É... Deixa eu te falar uma coisa É... Que agora ele é perfeito Mas não completamente perfeito Porque ainda não está pronto Mas há um projeto em execução Essa é a questão Pude ver o cronograma da obra Desde o projeto de fundação E a execução Está tudo dentro dos conformes Então eu posso dizer que sim Sim! É um projeto perfeito Mas não está pronto Eu sou como esse edifício E você é como esse edifício Porque o projeto é perfeito Mas nós não estamos prontos E essa é uma verdade E de repente você está pensando assim Ah cara, nem vem com essa Tentando me mudar Eu não estou tentando te mudar Ninguém deveria tentar mudar o outro Mas você É tua a responsabilidade Em mudar-se a si mesmo Em tornar-se uma pessoa melhor Quando eu e você entendermos Que estamos juntos nesse projeto Podemos mudar o mundo Transformar o mundo em algo melhor Para se viver E sabe? Você vai tomar a direção da sua vida Quando você entender esses princípios E eu digo isso não somente para você Mas eu me enquadro nisso Pare com a mania de se achar Ah, eu sou perfeito E eu vou te dizer uma coisa Se você é do tipo que diz Eu sou perfeito do jeito que sou E não preciso mudar nada Sabe de uma coisa? Você é um edifício pela metade E ninguém quer morar em uma casa sem teto Entende? Eu estou tentando desconstruir Acordar para a realidade E essa história que nos contaram De que somos perfeitos Somos perfeitos Gente, acorda! Não somos perfeitos! Precisamos entender uma coisa Se a minha vida e a sua vida está como está Nós precisamos mudar Tenha consciência disso Ei, eu tenho consciência disso Eu sou culpado Terry Crews é culpado E eu sei que não sou perfeito do jeito que sou Mas eu estou tentando mudar Ei, eu sei que há muitas coisas Em que eu preciso mudar E eu vou mudar Sou um projeto perfeito Só que se eu não quiser encarar o desafio de mudar Eu nunca vou ser totalmente perfeito Eu espero que Que esse conteúdo tenha sido útil para você E agora falando sério E aí pessoal Desculpa pelas brincadeiras, sabe? Eu sou meio bipolar O que? Tá rindo de que rapaz? Se inscreva no canal Compartilha esse vídeo Deixe o seu like aí Inscreva-se aqui E no Dicas do Irmão E aí, o que achou do vídeo? Deixe aqui abaixo nos comentários A sua opinião Se você ainda não é inscrito no canal Inscreva-se E ative o sininho Para receber as notificações E se você quiser Que eu faça mais dublagens como essa Deixe aqui abaixo nos comentários O link Que você quer que eu duble E eu farei o possível Para trazer esse conteúdo Em primeira mão para você Aqui no Dicas do Irmão E se você gostou deste vídeo Deixe aí o seu like Compartilhe esse vídeo Com seus amigos E como sempre nos vemos Nos próximos vídeos Até lá